O Hospital da Sociedade da Trofa, do Grupo Trofa Saúde, tem o bloco e o internamento exclusivo para grávidas, dando desta forma toda a segurança que nos dias de hoje as grávidas necessitam. Temos também, 24 horas por dia, uma equipa de obstetras, pediatras, enfermeiros e parteiras, só para atendimento nas grávidas. Também gostava de deixar uma mensagem de tranquilidade, que sabemos que a Covid-19 não se passa com facilidade para os bebés, mas relembro que é sempre bom terem o máximo cuidado, seguirem as normas da Direção-Geral de Saúde, para evitarem a todo custo o contágio, uma vez que as grávidas têm muito menos defesas. Vamos de encontro ao casal, vamos de encontro aos cuidados da excelência e ao parto humanizado. Eu chamo o parto humanizado aquele parto que vai de encontro às atitudes, à satisfação, aos desejos do casal. Tenho a linha da grávida 24 horas para vos dar resposta aos vossos constrangimentos, às vossas dúvidas e, inclusivamente, oriando para os vossos obstetras. Temos uma equipa de profissionais, enfermeiros, especialistas, na área de obstetriza e pediatria, que cuidam da mãe, do filho e dão apoio à família, neste momento tão importante que é o milagre da vida. Obviamente que existem alguns procedimentos que até então eram feitos por nós, que tiveram que ser alterados. No entanto, alterámos de forma a ir de encontro às vossas necessidades e de forma a que o momento seja vivido na sua grandiosidade. Contornámos todas as situações para que vocês também vivam um momento como ele deve ser vivido. Estamos aqui, somos uma equipa de enfermeiros, parteiros, especialistas ou enfermeiros especialistas em saúde materna para garantir tudo o que é necessário e para vos deixar satisfeitas com os nossos serviços. Eu e outros elementos de neuroarqueologia e em colaboração estreita com a obstetrícia e as enfermeiras especialistas, lutamos para que o nascimento neste hospital se faça de forma mais segura possível, humanizada e num ambiente alegre. Damos também o apoio após o nascimento. Nós lutamos, no máximo, com profissionalismo, competência e organização, de forma que, quando os pais se vão embora, vão satisfeitos. Nós sentimos que fizemos um bom trabalho, que prestigiamos o grupo Trofa Saúde e, principalmente, que os bebés sejam aqueles que mais beneficiem por cá terem nascido. Tchau! 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 Tchau!